Olá pessoal, eu sou a professora Beatriz do Médio da Sudidata e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o nível intermediário e como sair dele. Do nível básico ao intermediário é muito mais fácil, você sente muito mais essa evolução, você sente que está conseguindo aprender e é uma parte mais motivadora da aprendizagem de idiomas. Já quando chegamos no nível intermediário, sentimos que não estamos aprendendo com a mesma velocidade e acabamos nos desmotivando. Isso pode ser porque nós não estamos percebendo a evolução, porque do zero para o intermediário é muito óbvio, é muito fácil ver que estamos evoluindo, porque não sabíamos nada e agora percebemos que conseguimos entender mais coisas, conseguimos montar algumas frases. Já no intermediário essa percepção é mais difícil de conseguir notar. Então é importante você fazer algo para conseguir medir essa evolução, para conseguir notar que você não está no mesmo lugar, porque é essa sensação, quando estamos no intermediário sentimos que não estamos evoluindo. Algo que eu gosto de fazer para testar minha evolução e me sentir mais motivada para ver que eu consegui aprender é ver um vídeo que eu não tinha entendido muito bem há um tempo atrás, então digamos um mês, dois atrás, assistir novamente esse vídeo e perceber se eu consegui entender mais coisas do que antes. Se o vídeo ficou um pouco mais claro para mim depois que eu assisti novamente. Você também pode medir isso lendo um texto que não tinha entendido 100% novamente e ver se dessa vez você consegue entender melhor, ou um livro. Uma outra maneira de perceber a sua evolução é gravar áudios e vídeos de você falando no idioma. No caso, se for em inglês, grave áudios falando sobre o seu dia, falando diversos assuntos em inglês. Você não precisa mostrar esses áudios ou vídeos para ninguém. É para você ver o vídeo ou o áudio de um mês atrás e perceber Ah, eu estava pronunciando isso errado, ou essa frase não ficou muito bem feita, ou eu tive dificuldade de falar sobre esse assunto e hoje eu consigo falar melhor. Então esse tipo de coisa vai ajudar você a medir a sua evolução e se sentir mais motivado vendo que você não está no mesmo lugar. Outro erro de quando estamos no intermediário é continuar fazendo as mesmas coisas que fizemos para sair do básico para ir ao intermediário. Você precisa mudar os materiais, você precisa de algo mais avançado para conseguir sair desse nível. Porque se você continuar usando os mesmos métodos, você vai acabar ficando no mesmo lugar. Até porque para sair do zero, qualquer material vai te ajudar, tudo é novo. Então tudo que você tiver contato, você vai aprender. Agora com o intermediário, você vai ter que saber escolher melhor. Então você precisa aumentar a dificuldade dos materiais que você está usando. Seja isso ler um livro mais complexo ou ver uma série sobre um assunto mais difícil e ir aumentando essa dificuldade. Se está muito fácil, se você consegue entender tudo, você não está avançando. Você precisa de algo mais difícil. Outro problema que eu encontro é que na internet tem muito conteúdo para o básico. Para todos os idiomas, a maioria dos aplicativos, a maioria de lugares que está ensinando idiomas está ensinando no básico, porque é muito fácil de agradar um público que está no básico. Se você não sabe nada, qualquer assunto é útil. Você está agregando alguma coisa em qualquer assunto. Já o intermediário pode ser diferente para diferentes pessoas. Então, por exemplo, você está no intermediário e às vezes você não sabe um assunto que outra pessoa do intermediário sabe. E às vezes aquele outro assunto é muito fácil para você e para outra pessoa é difícil. Então você mesmo tem que saber avaliar o material, saber se aquele material está muito fácil, se você já sabe aquele assunto ou se está muito avançado. Então é uma fase difícil porque você mesmo tem que saber lidar, ver se o material é bom o suficiente ou não para a sua aprendizagem. E com isso também é muito importante sempre estudar o material com um degrau a mais. Ou seja, que não seja muito fácil, que você entenda tudo, e nem muito difícil, que você não entenda nada. Tem que ter um grau de dificuldade para você poder estar aprendendo e evoluindo, mas não pode ser muito avançado para você se frustrar. Se você ainda está tendo problemas com listening e não consegue entender muita coisa em inglês, eu tenho um vídeo tudo sobre isso, como melhorar o seu listening, eu vou deixar aqui em cima e também na descrição. Agora, se o listening não é o problema para você, se você está naquela famosa fase, consiga entender tudo, mas travo na hora de falar, eu vou te dar algumas dicas de como destravar o seu inglês, que foi o que eu usei para conseguir falar em inglês. Para conseguir falar em inglês ou qualquer outro idioma naturalmente, você precisa conseguir pensar naquele idioma. E o que eu fiz foi, eu consumi muito conteúdo em inglês, por exemplo. Então, eu escutei muita música em inglês, muita série, li muitos livros. Então, eu estava sempre em contato com o inglês. E quando eu encontrava uma palavra que eu não sabia, em vez de tentar procurar em português, eu procurava o significado em inglês. Então, eu não cortava esse contato com o inglês. Eu estava sempre escutando. Eu tentava evitar ao máximo o português quando estava estudando. Isso vai ajudar com que você pare de traduzir na sua cabeça. Porque se cada vez que você se deparar com algo que não sabe, fugir para o português, se apoiar na legenda ou ir para a tradução, você acaba ativando essa tradução o tempo todo. E se você está só no idioma, vai ficar mais natural pensar direto no idioma, porque você não tem tempo para traduzir. E também é um pouco mais fácil, porque se você tem muito contato, quando chega a oportunidade de falar inglês, você já não está tão assustado. Já quando você está sempre no português e alguém te confronta com uma pergunta em inglês do nada, você vai travar na hora. Então, ter o contato ajuda a ficar mais... você ficar mais calmo e não travar na hora de falar. Mas se você tem contato diário com o idioma, mas mesmo assim entende tudo e trava na hora de falar, pode ser que você tenha muito input no idioma e pouco output. Que seria, você consome muito conteúdo no idioma, mas nunca cria nada. Você não escreve no idioma, você não fala. E como você não está acostumado a fazer isso, na hora que tem oportunidade, acaba travando. Eu sei que como autodidata, essa é uma das maiores dificuldades, encontrar alguém para praticar. Mas é muito importante tentar encontrar alguém na internet ou na sua cidade que também esteja aprendendo inglês, ou outras pessoas que queiram falar inglês com você, para você conseguir treinar isso de falar sem ficar nervoso, sem travar. Eu não tinha essa oportunidade muito frequentemente, às vezes eu aproveitava, mas nem sempre tinha. Então, o que eu fazia era pensar muito em inglês. Não só pensar quando eu estou falando inglês, mas no dia a dia. Até hoje eu faço isso, eu penso no idioma que eu estou aprendendo. Então, quando eu estava no intermediário de inglês, eu era, na minha cabeça, uma palestrante. Eu estava falando sobre vários assuntos na minha cabeça. Parece coisa de louco, mas ajuda muito. Então, você pode criar diálogos. Então, você inventa a sua fala e da outra pessoa. Pense em situações que você usaria no inglês no dia a dia. Se você encontrar alguém pedindo direções, como é que você explicaria para chegar deste a tal lugar em inglês na sua cidade? Pense numa entrevista de emprego. Como é que você responderia a tais perguntas? Então, eu sempre criava várias situações na minha cabeça. Então, às vezes tinha algum assunto polêmico, e na minha cabeça eu fazia um vídeo sobre isso. Eu estava fazendo uma palestra sobre o assunto. Ou, às vezes, eu simplesmente pensava o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que fazer hoje. E ficava construindo frases em inglês na minha cabeça. Isso ajuda você a montar a frase, que é um dos problemas quando estamos no intermediário. É a gente entender tudo, mas não consegue botar as palavras junto. Não consegue montar a frase, porque você não tem o costume de estar montando frases. Você só tem o costume de escutar elas prontas. Então, por isso é mais fácil entender do que construir, porque você não tem esse costume. Então, você tem que criar, começar a criar frases em inglês. Criar diálogos na sua cabeça. Então, quando você tiver a oportunidade, vai ficar mais fácil, porque você já está acostumado a montar essas frases. Outra coisa que isso ajuda, é porque quando eu estava pensando em inglês, muitas vezes eu não tinha algum lugar para procurar as palavras. Então, eu estava lá pensando, e faltava alguma palavra. Então, eu tinha que encontrar uma maneira de falar de outro jeito. E eu pratiquei muito isso. Se eu não sei uma coisa, eu falo de outro jeito. Em vez de travar, dá um jeito de explicar de outra maneira. Isso te ajuda, quando você está numa situação falando o idioma e esquece uma palavra, de você não travar, de você tentar falar de outro jeito, de dar um jeito de explicar aquilo que você quer dizer. Então, às vezes, eu ia, pesquisava a palavra, depois, claro, para aumentar meu vocabulário. Mas, mesmo se eu não souber, eu dou um jeito. Então, é isso que é importante, você praticar essa habilidade de conseguir falar uma coisa de outra maneira, não só o que você quer falar exatamente aquela palavra. Então, a primeira vez que eu falei em inglês com nativos foi os integrantes da banda McFly. Então, imagina, era uma situação que, normalmente, a pessoa já ficaria nervosa, porque era uma banda que eu era muito fã. E era a primeira vez que eu estava falando em inglês. Mas eu consegui falar naturalmente, porque eu já tinha praticado aquela situação muitas vezes. Eu já estava praticando o que eu queria falar e meio que imaginando quais seriam as respostas. Então, se for uma entrevista de emprego, alguma coisa que você vai ficar nervoso, pratique na cabeça antes. O que você vai dizer? O que aquela pessoa pode responder? Então, você já vai ter passado por tantas vezes por aquela situação que, quando chegar na verdade, vai ser mais fácil. Mesmo que no seu dia a dia você não tenha muitas oportunidades de praticar inglês, você deve procurar por essas oportunidades. e se preparar para elas. Então, às vezes, você faz aula de inglês e nunca fala na sala de aula. O professor te pergunta em inglês, você responde em português. Tente praticar. Olha o assunto da aula antes para você conseguir falar o máximo possível em inglês naquele momento, naquela oportunidade. Se você vai para um lugar que tem mais turista, imagine que perguntas que eles podem te fazer e como você pode responder. Então, pratique para quando tiver a oportunidade você não travar e conseguir aproveitar. lembre-se que o intermediário não dura para sempre. Mesmo parecendo, às vezes, que vamos estar sempre no intermediário, vai passar essa fase. Você só não vai avançar se você se desmotivar e parar de estudar. Então, faça coisas que te motivem no idioma. E encontre uma maneira de conseguir medir a sua evolução também, porque é muito importante para se manter motivado. Se inscreva no canal para aprender inglês sozinho. See you on Tuesday. See you on Tuesday.